Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Após quase um mês de protestos que se iniciaram logo após o governo do Estado anunciar o retorno das aulas, a Espron Sindical anunciou ao meio-dia de hoje que às três da tarde deste dia 20 de agosto será deflagrada a greve dos professores do ensino fundamental do governo do Estado, repetindo a partir de hoje. 15 horas, os professores de ensino fundamental do governo do Amazonas estarão em greve. Antes desse momento, muitos foram aos protestos na Seduc, em algumas escolas e na sede do governo. O Portal Norte de Notícias vai acompanhar o desenrolar desse ato de greve e as ações do governo do Amazonas. Acompanhe tudo em nosso portal. Eu sou Anílton Júnior do Portal Norte de Notícias.